Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo Suê, estou aqui em mais um vídeo semanal para apresentar um pouco mais do meu trabalho. Antes de começar, peço desculpas aos amigos que sempre acompanham o meu trabalho, porque a semana passada eu acabei furando com vocês. Organizamos aqui com a minha família, alguns amigos, para tirar um final de semana de folga, resort aqui perto de São Paulo, em Pirapó e tal. E eu esqueci de deixar algo programado, como eu sempre faço os vídeos no domingo pela manhã e já posto, eu não tinha nada pronto para deixar para vocês. Então me desculpem, foi o que aconteceu, vários amigos entraram em contato, pô Paulo, o que aconteceu? Você está bem? Essa história de Covid e tal, me perguntando se havia algo mais sério acontecido. Não pessoal, eu tirei uns dias de folga e acabei esquecendo de deixar algo programado para vocês. E onde eu estava, era um local com Wi-Fi que não estava muito bom, não ia conseguir nem fazer uma livezinha, mostrar alguma coisa de onde eu estava para dar um tchau, tá bom? Mas voltamos à rotina normal e estou aqui com bastante peças, novidades como eu tinha dito para vocês. Impéria boa e com acabamento primitivo, conjunto completo, duas trackers que, cada uma de um cliente, que acabou ficando um conjuntinho bacana. Aqui a apa javalizeira do Rodrigo e ali a faca auxiliar dele. E aqui embaixo, alguns riscadores de pederneira dos conjuntos aqui. Pessoal, vamos começar pelo que eu já tinha apresentado, semana retrasada, né? A apa javalizeira com 6mm. Essa aqui é uma peça que é do Rodrigo. Rodrigo aqui de Apucarana, Paraná, bem próximo da minha cidade. Eu abusei um pouco da paciência do Rodrigo, pedi para ele aguardar mais uma semana, porque eu gostaria de colocar as facas aqui lado a lado, junto com os outros conjuntos. E ele gentilmente aceitou. Um detalhe, o Rodrigo já fez algumas facas, ele me mostrou. Cara, bem bacana, viu? Tem futuro, viu, Rodrigo? Vou contratar você daqui a uns tempos. Está aqui a apa javalizeira. Essa com 6mm de espessura, né, pessoal? Eu já tinha tirado a medida dela outra semana, mas vamos aqui de novo. Cerca de 36,5mm total. 23mm de lâmina. Na área útil da lâmina. Cerca de 4,2mm. Essa com 6mm de espessura, tá? Normalmente ela é feita com 4mm, mas o Rodrigo pediu algo um pouco mais robusto, por assim dizer. Aqui é um cabo totalmente anatômico, já é de praxe desse modelo. Quando você encomendar, saiba que vai ser dessa forma. Uma pega avançada. Uma faca para estocagem mesmo. A auxiliar dela. Aí essa sim, mantivemos o padrão do conjunto original. É a auxiliar japalizeira. A apinha, né? A companheira. Essa tem cerca de 21,5mm total. Com 10,5mm de lâmina. Na área de corte aqui, 3,2mm. E tá aí, pessoal. Esse aqui é o conjunto de bainhas dela. Pessoal, desculpa aí. Às vezes eu desfoco um pouquinho aqui, mas quem acompanha já sabe que de vez em quando acontece. Tá aqui. Essa auxiliar. Aqui dentro, a principal. Já estavam aqui bastante tempo aqui dentro, então entrou facinho, facinho. Aqui tá batendo um ventinho, começou. Pessoal, esse é um conjunto que vai para o Rodrigo. Aqui o que tomamos cuidado de fazer é um outro suportezinho de pederneira. Porque ele pode querer abrir e usar uma faca ou outra. E quando ele quiser usar somente a principal, de repente, uma situação que ele gostaria de passar a faca para alguém ou ir só com ela. Ficaria dessa forma. E aqui, o conjuntinho completo, né? Esse é um riscadorzinho de pederneira personalizado. Que vai no formatinho da faca. Mínimos detalhes. Então, fica assim. Dessa forma, o conjunto do Rodrigo. Ele pode usar a pederneira aqui, na auxiliar ou nessa. Ou usar as duas acopladas, como estava anteriormente. Rodrigo, um abração, meu irmão. Muito obrigado aí pela parceria, pela confiança no trabalho. Amanhã ela viaja para você, tá? Esse aqui do Paraná chega a Rap 10. Tá bom? Vamos agora a Tracker, né? Essa é a Tracker do amigo Leonilson. O Leonilson é do grupinho de zap que tem aí. De vez em quando faz umas rifas, surge algo. Bom, Rodrigo. Ô, Leonilson. Tá aqui sua peça. Ele já viu. Já tá tudo praticamente certo. Aqui a bainha, como já de costume. Com bolsinho removível. Mas o legal aqui, que eu até tô apresentando a do Leonilson. É que aconteceu de um outro cliente, José lá de Limeira. Me pediu uma mini Tracker. E elas são bem semelhantes, tá? Fica bem parecida o conjunto. Exceto aqui pela guardinha aqui embaixo, né? O perfil de corte, serrilhado, tudo funcional. Fica bem bacana. O José pediu pra mim mandar um abraço pra ele. José, um abração, tá? Daqui a sua companheira. A faquinha do José tem 22.2 de lâmina. É, total. 11,5 de lâmina. 4 de largura máxima. Aço 10,70. 4 milímetros de espessura. Serrilhadinha aqui no capricho, né, José? Um perfil Holland. Aqui, parcial. Madeira, jacarandá. Todas aqui são em jacarandá. Fornecida pro meu amigo Rafael, lá de Minas. Rafael, já vai ajeitando mais, viu? Então tá aqui. José, José, eu acabei deixando só a bainha na minha oficina aqui, cara. E depois eu te mostro certinho. Pessoal, desculpem aí. A bainha do José é uma bainha quadradinha, com dois passadores atrás, pra ele sacar na horizontal, atrás, nas costas. E a coisa depois eu faço um outro vídeo pra ele. Tá bom? É que aqui é o do Leonil, se de repente já desenrola aqui, já manda pra ele. porque é complicado segurar muito tempo. Mas tá aí. Ah, legal. Essa aqui... Essa aqui não. Essa aqui é depois. Essa daqui é um riscador. Lembra bastante a Tracker, feita pra isso, né? Com um detalhe aqui que foi feito pra... um abridor de garrafa, além de ser um riscador. Essa aqui vai pra um outro cliente que já tinha uma Tracker há muito tempo. E viu o riscador e me pediu o conjuntinho pra fazer a parceria com o que tava lá. Tô falando isso aqui, porque de repente algum cliente, algum amigo tem alguma faca minha, né? E queira um riscadorzinho personalizado, eu posso providenciar. Tô dizendo isso porque antes eu não fazia. Foi coisa que surgiu esse ano, né? Umas ideias pra deixar cada vez mais completo o conjunto. E o cliente me pediu. E tá aqui. Então só tô mostrando que é um riscador Mini Tracker, um chaveiro ou coisa assim, né? Então, só apresentando aqui pra vocês, tá? Sobre a encomenda disso aqui, adianta o riscador, beleza. Mas as encomendas de uma forma geral, pessoal, tá? Eu tô pausado por enquanto, que eu tô com muito trabalho. Eu vou focar aqui na produção com vocês. Quem já tem encomenda comigo, por favor, fique tranquilo. Todas serão entregues. Pessoal, no meu Instagram tem todas as novidades, tá? Quem gosta de faca, de acabamento diferente, gosta do meu estilo de trabalho, dá uma olhadinha lá que as novidades sempre surgem no Instagram, tá bom? Então, é bem tranquilo. Ok? Bom, vamos seguir aqui, pessoal. Agora sim, esse conjunto completo do Leomar. Esqueci de onde o Leomar é. Eu acho que o Leomar é da região do Mato Grosso. O Leomar também já fez algumas facas. Pessoal fantástico. Leomar, José, Leonilson. O típico de cliente que sempre estão conversando e o prazo era bem longo. Ambos foram depositando aos poucos para não ficar pesado e deu tudo certo. Tá aqui. Essa é uma Impéria Boeing 3 com acabamento primitivo. Especialmente feita pelo Leomar que me pediu dessa forma. A Impéria Boeing tem diversos vídeos dela, inclusive, recentemente, uma chegou nos Estados Unidos lá para um novo cliente americano. Gostou muito. Já estamos acertando outro pedido. E essa aqui vai ficar no Brasil. É a primeira que eu faço com esse acabamento. Eu, particularmente, sou bem suspeito para falar. Sou apaixonado nele. E tá aqui a faca do Leomar. Meu irmão, muito obrigado pela confiança. Como eu disse nas fotos que você me mandou, suas facas estão ficando muito boas. Muito bonita. Gostei bastante. Isso aqui é uma faca padrão. Então, já tem várias medidas. Eu tirei várias vezes, mas cerca de 40 centímetros totais, 27 de lâmina, 6 milímetros de espessura, aço 5,1,60. Serrilhado bem funcional. Um mosqueado aqui para travar o dedo. Embaixo também, um quebra-vidro mais do que bruto. aqui, a bainha do Leomar. Assim como a Tracker, né? Ela é uma bainha com um bolsinho removível. Nossa, aqui já estava mais dificinho que minha esposa fez fez pouco tempo. Então, ela entra mais... Com o tempo, ela vai laciando, vai folgando, vai dando certo. Aqui, a bainha auxiliar e a auxiliar dela. Essa aqui, o Leomar ainda não tinha visto. Até falei para ele que estava tudo no jeito e tal. Falou, não, Paulo, mostra no vídeo. Seguindo o mesmo padrão da faca principal, porém, com 4 milímetros. Jacarandá. Aqui, uma bainha secundária. Leomar pode usar ela aqui por dentro, né? Na verdade, tem que abrir toda ela, tira o bolsinho, né? Depois que você consegue remover o bolso, ó, estou tentando fazer, vai aqui. Beleza. De qualquer forma, tem que passar por tirar o passador aqui e pendura ela aqui para usar as duas juntas. Ou, se quiser só usar a faca sem o bolsinho, também é possível. E aqui, a pederneira com o riscador personalizado, seguindo fielmente também a faca principal também com acabamento primitivo. Fazer um conjunto, faz um conjunto bem redondinho, né? Bom, está aí. Conjunto do Leomar. Leomar, depois você vê o vídeo aí, cara, que eu não te mandei as fotos da auxiliar, nem do riscador. Então, é isso aí. Pessoal, aquele abraço, satisfação enorme em fazer novamente os vídeos voltar aqui, né? depois de uma semana parado, né? Muito, muito obrigado a todos, o pessoal aí que mandou mensagem, se preocupando com o programinha de semanal, né? Valeu, pessoal. Carinho muito grande aí, recebido de vocês. Fico muito feliz, mais uma vez, de estar aqui. Deixe seu like, acompanhe. E tem novidade vindo, como eu disse, a semana que vem vou apresentar para vocês, e na outra terá mais ainda. talvez na semana que vem já um conjunto de NB2 completo, mais essa novidade 100% nova, uma releitura feita a pedido para um cliente já há algum tempo. Se liguem aí, pessoal, vem coisa boa. Abração, tudo de bom, um bom domingo. Tchau.